Os negócios de computação em nuvem na Oi, aconteceram como vocês projetaram? Como você sabe, a gente foi a primeira operadora a lançar virtualização na nuvem no Brasil. E a gente trabalhou com isso desde o comecinho de 2012. A gente hoje já tem uma penetração de serviços na nuvem, mais de 10% na nossa base de clientes corporativos. Então isso superou aquela expectativa que a gente tinha desenhado originalmente. Então a gente percebe que hoje o cliente perdeu aquele receio que ele tinha no início em relação à segurança, em relação à disponibilidade, em relação à própria rede de comunicação, se ela estava preparada para suportar isso. Então a gente tem conseguido avançar de maneira significativa. A gente tem objetivos agora mais agressivos para 2015 e 2016. A gente passa também agora a não só focar nos grandes clientes, que foi a estratégia original. E agora a gente, já tendo a referência dos grandes clientes utilizando, a gente também vai começar a ter ofertas para os clientes, para as empresas médias e pequenas. Quando chegam essas ofertas para as PMEs? Essas ofertas chegam antes do final do ano. Antes do final do ano a gente já vai ter um relançamento do cloud com o foco nas empresas pequenas e médias. Porque é necessário de fato criar um modelo especial para as pequenas e médias empresas? Não, o modelo é o mesmo. Porque quando a gente lembrar do modelo do cloud, o modelo do cloud é a base que ele tem o serviço disponível na hora que ele precisa e que pague pelo uso. Então o modelo está montado para desde grandes volumes para pequenos volumes. Porque como o pagamento é por uso, você não tem necessidade de criar um serviço novo. Mas a comunicação tem que mudar. Porque enquanto o grande cliente tinha a restrição maior era da segurança, ele conhecia o cloud, ele sabia como funcionava, mas tinha receio da segurança, a empresa pequena não conhece o potencial do cloud. Então nós vamos ter que fazer um trabalho agora de catequese do que é o cloud na linguagem do pequeno empresário. Nas grandes empresas, é a cloud privada que está prevalecendo? Acabou a resistência do CIO à computação em nuvem? Os dois modelos são utilizados, depende do tipo de aplicação. Aplicações que são mais críticas, que estão mais ligadas ao core business da empresa, ficam dentro da cloud privada. Agora a gente tem uma série de aplicativos que rodam na cloud pública porque ele está utilizando um aplicativo menos crítico para o negócio principal dele. Então a gente percebe que ele já está utilizando dos dois modelos. Depende do que faz a divisão, é a criticidade da aplicação. Para ter cloud precisa ter data center. E o governo está com uma política de atrair mais fornecedores de data centers para o Brasil. O país está preparado? A gente tem mercado para ter tantos fornecedores de data centers aqui? Se a gente pegar um pouco a história dos data centers no Brasil e voltar lá para os anos 90, quando a gente começou a ter os primeiros grandes data centers construídos, a gente teve aquela primeira fase onde você tinha muito espaço disponível e não tinha cliente para o data center. Depois a gente chegou ali no final dos anos 2000, 2008, 2009, onde você não tinha data center. Você tinha muito cliente querendo data center e não tinha data center. E aí a gente teve uma outra onda de construção de espaço. Hoje a gente está numa situação bastante equilibrada. Existe muita demanda e existe espaço disponível em data centers de qualidade. Mas a gente percebe que tanto pela adoção das soluções na nuvem, quanto ainda por algumas empresas médias que estão saindo da infraestrutura interna e indo para a data center, que existe uma demanda grande e crescente. Então, acho que existe sim espaço para mais data centers. Ou seja, as empresas que têm hoje vão precisar fazer expansão e existe espaço para novos players que quiserem entrar. No mercado, para as operadoras de telecom, o diferencial em data center é a conectividade? Eu acho que são três diferenciais. A conectividade sim, porque ela é crítica para uma operação de data center. Ou seja, não adianta você ter a informação disponível no data center e não conseguir tirá-la de lá. Então, a conectividade é crítica. O segundo ponto que é muito importante é o data center é crítico para a operadora funcionar. Então, o cuidado que existe com o data center, a gestão da operação do data center, ela é muito mais bem cuidada porque ele é crítico para o nosso negócio principal. E o terceiro é que a operadora tem por hábito fazer duas coisas. Ela tem por hábito transformar investimento de capex em serviço. E o data center nada mais é do que isso. Ou seja, eu estou fazendo um grande investimento em infraestrutura e estou vendendo aquilo como serviço. E a gente cobra por uso. A gente tem a expertise de cobrar por uso. Então, isso é fundamental para você poder ter o cliente utilizando o serviço na medida do que ele necessita. Aqui no FutureCom se falou muito de Big Data. A Oi está usando Big Data? A Oi vai ter Big Data? Sim, a gente está utilizando, já começou a utilizar o Big Data. E o Big Data, ele é fundamental para quem tem muita informação de um número muito grande de clientes. Então, exatamente o que uma operadora tem. Ou seja, são dezenas de milhões de clientes com muita informação. Eu tenho informação do que ele usa, aonde ele usa. Tenho a informação de quando ele compra. Tenho informações que são muito importantes de quando ele tem um problema e eu não consigo resolver ou consigo resolver o problema. Então, a utilização dessa informação, ela vai facilitar muito a melhor experiência que o cliente vai ter com a gente no futuro. Eu vou conseguir tratar todo mundo como se fosse um só. Então, ele é fundamental para melhorar a experiência do cliente. Mas como a Oi está tratando o Big Data? Vocês criaram uma equipe? Como é que vocês estão trabalhando para ter o Big Data? Quando você organiza o trabalho para o Big Data, você tem que ter basicamente dois tipos de gente. Você tem gente que opera, que isso lá na área de TI tem que ter um time preparado para processar e operar isso. E na área de mercado, você tem que ter gente não mais com aquele viés intuitivo, mas é muito mais o matemático. Ou seja, porque você tem que começar a traçar algoritmos em cima da informação que você tem para poder fazer predição do que vai acontecer. Porque o segredo não está em usar a informação que eu tive, mas está em prever o futuro baseado nessa informação e nesse comportamento. Quando que a Oi vai ter um serviço já baseado em Big Data disponível? A gente está em desenvolvimento. Essa informação, quando a gente tiver, a gente tem o costume de não falar antes de ter. Então, assim que a gente tiver isso funcionando, a gente anuncia, a gente comunica com vocês. Mas a gente já tem clientes hoje utilizando o Big Data na nossa nuvem. Então, hoje a gente tem uma parceria firmada com a SAP, onde a gente disponibiliza soluções de Big Data da SAP na nuvem. E hoje a gente já tem alguns clientes utilizando esse serviço dentro da nossa infraestrutura de nuvem. E hoje a gente já tem amigos.